Música Hoje o Visite Paraná está na Holanda. Na verdade não, mas é quase isso. A cidade de Carambeí é conhecida por ser um pedacinho da Holanda no nosso país. Os imigrantes que chegaram aqui há 110 anos deixaram marcas importantes na cultura dos moradores aqui da região. A gente vai saber mais sobre essa história agora no Visite Paraná. Música Esta cena poderia muito bem ter sido gravada em um canal holandês, mas foi em Carambeí, a cerca de 130 quilômetros da capital, Curitiba. A cidade tem pouco mais de 24 mil habitantes e foi emancipada há apenas 26 anos. O município tem uma das principais bacias leiteiras do país e abriga importantes indústrias nacionais e multinacionais de produtos lácteos. Essa tradição foi trazida pelos colonizadores holandeses, que ao lado de outras etnias, foram responsáveis pelo desenvolvimento econômico e cultural da região. Essa história pode ser conferida de perto no Parque Histórico de Carambeí, o maior museu histórico a céu aberto do Brasil. Música Instalado numa área de 100 mil metros quadrados, o espaço tem áreas interna e externa e conta como era a vida dos imigrantes holandeses, por meio de réplicas arquitetônicas que reproduzem o estilo de vida da época. A visita ao Parque Histórico de Carambeí começa aqui nesta construção, que na verdade é o único prédio histórico do parque, que era um estábulo construído em 1946. E é por aqui que a gente começa a entender melhor a história desses imigrantes que chegaram aqui, mais ou menos em que época na cidade, Lucas? Em Carambeí, especificamente, foi em 1911, mas esses imigrantes holandeses chegaram no Brasil em 1908, tiveram uma experiência em uma colônia em Irati, que se chamava Gonçalves Júnior. Porém, a experiência aqui em Carambeí foi bem diferente dessa primeira colônia. Aqui eles se adaptaram melhor. Em Irati era uma colônia fechada e mista. Aqui ela era muito mais aberta, tinha para onde escoar essa produção. Então, já teve uma possibilidade de ter um avanço econômico muito mais produtivo do que de fato foi lá. Sem falar que aqui teve também um incentivo de fato da empresa Brasil. Logo na entrada, vemos a representação da atividade que foi o pilar do desenvolvimento da comunidade. A identidade holandesa, a gente pode dizer que ela é um pouco mais recente. Ela já é a partir das grandes navegações que começam a pensar o que é de fato ser holandês. Mas desde a Idade Média, nós temos registros de seus vizinhos, os alemães, se referenciando aos holandeses como comedores de queijo. E de fato, desde a produção de manteiga, a produção de queijo, a produção de pão, ou o próprio leite em si também, são uma prática muito comum na formação desse povo. Muitos dos imigrantes que vieram para cá também trouxeram essa prática. Nem todos sabiam fazer, mas acabaram adotando aqui quando as comunidades foram estabelecidas. E essa ancestralidade é tão marcante neles que a marca Batavo, tanto do queijo quanto da cooperativa, também carrega um pouquinho dessa história. Batavo se refere a uma região específica dos Países Baixos e também a um povo ancestral, uma tribo germânica lá da época dos romanos, os Batavis. Então, de certa forma, é uma prática muito forte na identidade holandesa. Estão aqui até os tradicionais tamancos de madeira, que vamos ver em vários lugares como decoração típica holandesa. Eles eram usados para proteger os pés do frio europeu e também dos pisões dos animais. Aos poucos, foram deixados de lado. A maquete reproduz uma pequena vila de imigrantes e o espaço ainda recebe exposições temporárias, como esta, sobre a relação dos imigrantes holandeses com os esportes. Essa daqui é a parte mais charmosa do parque. Parece realmente que nós estamos em um pedacinho da Holanda. A vila histórica representa como era o espaço quando os primeiros imigrantes chegaram aqui. Antes de ir para lá, a gente conhece essa casa, que é uma representação de como era a vida na Holanda, lá do século XVII. Essa é a ideia, conhecer um pouquinho como eles viviam lá primeiro, né, Lucas? Exatamente. Essa casa aqui ajuda a gente a pensar o que é ser holandês, né? Ele também é uma construção histórica. No século XVII, em especial, a Holanda passando pelo século de ouro. Era um momento dos países bártios, era um dos países mais ricos do mundo, né? Aqui em específico, a gente consegue conhecer um pouquinho das tradições neerlandesas, que surgiram nesse momento, né, da efervescência da burguesia holandesa. Aqui a gente consegue retratar o cotidiano através de referências, como obras do escritor famoso, do baloto holandês, o Rembrandt. E aqui nós temos também, por exemplo, uma coisa muito icônica, que é encontrada aqui em Caramei também, que é o tapete sobre a mesa, que é uma tradição de quase 400 anos atrás, onde a gente pode perceber que nessa época já era uma forma de você ostentar esses itens luxuosos, né, importados de terras distantes. Continuamos o passeio pela réplica da estação ferroviária, outro importante marco para a região, já que foi a Brasil Rail Company que recebeu os primeiros imigrantes para tornar as terras da empresa produtivas. Na Vila Histórica, temos a sensação de caminhar de volta ao tempo, lá pelos anos de 1920. Passamos pela Chácara do Colono, conhecemos as ferramentas usadas na criação de animais na época. A igreja era outro pilar importante para a comunidade. Essa igreja, em específico, né, ela tem uma vertente mais calvinista e também ajudou a propagar a identidade desses imigrantes, até porque os cultos eram em holandês, né. Isso muda um pouco com a nacionalização compulsória, da Era Vargas, com a Segunda Guerra Mundial. Mas, ao longo dos tempos, essa característica acaba voltando. Essa é uma réplica da primeira escola construída na Vila, na década de 30. Antes disso, a educação era na casa dos próprios colonos, né, Lucas? Exatamente. É uma coisa muito comum nesse contexto, essas colônias de imigrantes estabelecidas no Brasil, que eles mesmos tinham que prover as suas instituições culturais, né, como tanto a religiosa quanto a educacional. O ensino, ele tinha um caráter religioso, até porque os primeiros professores, eles eram pastores. Isso vem, né, do próprio protestantismo, que um dos princípios deles prega que, desde cedo, a educação tem que auxiliar a criança a ler, para poder ler, de fato, o evangelho, né. Então, os índices de analfabetismo da colônia eram muito baixos, nesse sentido. A última parada na Vila Histórica é um marco econômico importante. Uma das primeiras cooperativas industriais do Brasil foi fundada aqui na cidade, pelos imigrantes e descendentes holandeses. A cooperativa não foi só uma junção econômica, não foi só um sucesso econômico para essa comunidade. Também ela teve muitas características importantes, podemos dizer até mesmo urbanísticas. Porque, nesse momento, nós temos, Cranbei não é um município ainda, ele é um distrito de Castro. Então, é através da cooperativa que a gente vai ter, também, alguma forma de contribuição com a cidade, através de energia elétrica, a vinda do telefone, e também, principalmente, a sociabilidade. Porque a cooperativa promovia vários encontros esportivos. E isso acabava diminuindo essas fronteiras étnicas que tinham aqui. Não só entre os holandeses e seus descendentes, como também os outros imigrantes que vieram para cá. E com os brasileiros das regiões que também migraram. Então, o cooperativismo foi muito marcante, na formação do carambiense, inclusive. Ao fundo do Parque Histórico, fica o principal ponto para quem quer tirar fotos incríveis, o Parque das Águas. Inaugurado em 2015, o espaço retrata como os holandeses usam os recursos hídricos. A maior parte do país fica abaixo do nível do mar. Por isso, ao longo dos anos, foram desenvolvidos canais, diques, moinhos, pontes e calhas para aproveitar melhor a geografia dos chamados Países Baixos. Desde a Idade Média, eles já lidam com várias tecnologias de drenagem, tanto através do moinho, como hoje em dia, através de bombas. Então, aqui a gente consegue visualizar um pouco esses canais artificiais que são muito comuns na Holanda, que são os diques e os podres. Agora vocês vão ficar com água na boca, porque no Parque Histórico tem também um restaurante para falar um pouquinho da gastronomia típica holandesa, e é isso que a gente veio fazer aqui agora. E olha só, a gastronomia holandesa tem uma influência indonésia. Quem vai explicar para a gente isso é o Leandro. Leandro, como é que essa influência veio parar na comida dos holandeses? A Indonésia, por mais de 300 anos, ela foi a colônia da Holanda. Então, a partir dessa época, das grandes navegações, da época de ouro da Holanda, eles começaram a viajar para a Ásia, para a Indonésia, principalmente, e começaram a trazer as especiarias para a culinária holandesa. Porque até certo ponto da história da culinária holandesa, ela não tinha uma comida com sabor. Era tudo feito apenas para matar a fome. Mais rústico. Mais rústico. Então, era tudo feito em uma panela só, só para ervilhas, o estampo, algumas comidas que eram tudo em uma panela só. O estampo, ele é um purê de batatas com linguiça e legumes. Principalmente vegetais, couve, escarola, linguiça. Só usava o sal mesmo. Só usava o sal mesmo ali. E a partir do momento dessas, como que você trazia as especiarias, começou a agregar sabor da culinária holandesa. Então, por isso que ela misturou muito ali o doce, o salgado, a pimenta. Então, começou a agregar o sabor que nasce com a culinária. E o Leandro preparou também alguns petiscos que são servidos aqui, né? E a gente vai mostrar um pouquinho. O que a gente tem aqui? Eu não sei se eu vou conseguir falar o nome de todos eles. Fiz uma colinha aqui para tentar lembrar, mas você me ajuda, né? Com certeza. Vamos lá. Esse aqui. Então, aqui nós temos primeiro o fricandel. Ele é um misto, né? É um misto de carnes, peito de frango e carne suína. Principalmente o bacon ali na carne suína. E ele é servido geralmente com um molinho, que é com a base dele de mostarda e bem condimentado. Temos outro aqui já típico, indonésio, que é a lumpia. Então, ele lembra muito o rolinho de primavera. Da comida oriental. Da comida oriental. Que a gente conhece mais. Isso. Então, ele é crocante por fora e o recheio dele é com misto de carnes também. Ou pode ser só de frango, com repolho, broto e feijão e vários especialistas. Os condimentos ali. Então, nós moscada é um dos principais que vai com esse prato. Temos aqui já o típico holandês. Esse aqui. Isso. Que é o bitterballing. 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 Então, ele irá servido geralmente para acompanhar uma bebida forte, uma bebida mais amarga. Então, ele vai aproximadamente com 14 tipos de especiarias. 14 tipos. 14 tipos. Então, é várias especiarias mesmo. O molinho mais forte, né? Pimenta, com noz moscada, o açafrão também, que é bem comum. O croquetim de frango também, que já foi conhecido pelos visitantes da Holanda como uma iguaria. Então, hoje é um dos bolinhos, digamos, mais típicos. Que é esse aqui, né? Isso, aham. Os mais populares da Holanda seria o croquetim de frango. Eu vou experimentar esse croquetim. Isso, fique à vontade. E esses molhinhos que acompanham? Então, aqui nós temos o molho Thai, que é um molho à base de pimenta com vinho branco, né? e também ali alguns... Vinho branco. Vinho branco. Olha só. Então, ele dá uma... Ele é mais forte, né? Que o brasileiro, né? Mas é muito gostoso. Dá pra sentir muito a presença das especiarias, né? Sim. É até difícil de identificar porque são vários temperos. São vários temperos. Então, aí tem noz moscada, tem cominho, tem açafrão. Então, são vários. O cardamomo também é bem usado lá, né? O cardamomo, principalmente, nas tortas, os dois, principalmente, é um dos mais usados. Uma delícia. Leandro também serviu algumas tortas tradicionais. A apple tart, que é uma torta de maçã. A arreste cake, que é um pavê de chocolate com amendoim. E a especulasse, que tem uma história bem curiosa. Ela é com cheio de coco e na massa dela vem as especiarias. Cravo, canela, pimenta, cardamomo, noz moscada e várias outras especiarias aqui. E ela tem uma história engraçada que, como eu falei pra você, na época de ouro da Holanda, das grandes aplicações, teve uma vez que teve uma uma viagem ali e trazendo especiarias pra Holanda, esse barco deu uma tempestade lá, o barco balançou muito lá e acabou misturando as especiarias. O dono do barco, que sem saber o que fazer com toda essa mistura que tava ali, chegou no porto e vendeu pro padeiro. Aí o padeiro inventou a bolacha de especulasse. Olha, que interessante. Então era uma bolachinha. Então hoje tem essa bolacha e a torta de especulasse. Com essa mistura... Com essa mistura de... Acidental. Acidental, ali que surgiu. a especulasse. Esse docinho redondo de nome difícil também tem uma origem interessante. O Pofferts, ele foi... Deixa eu olhar a minha cola aqui. Pofferts. 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 Então ele é um... São mini pancaquinhas com açúcar de confeiteira canel. Então ela surgiu em um mosteiro na Holanda e esses monges eles faziam e entregavam pras famílias próximas ali do mosteiro. Como cobra de agradecimento por estarem ali e tal. E hoje também ele é muito conhecido na Holanda por por meio da rua. Então você faz na rua, faz queimbra, fermesses, festas. Então ele é bem popular mesmo. Aquela comida bem típica. Bem típica. E ela não tem recheio. Não, ela não tem recheio. Então ela é tradicional mesmo. Eu vou provar um pouquinho desse doce também. Depois a gente faz aquela pausa para almoço e continuamos a nossa visita aqui para o Carambeio. Ficamos tão apaixonados pela gastronomia holandesa que fomos tomar um café em outro ponto tradicional da cidade. Lá, o destaque são as tortas. O espaço que a gente vai mostrar agora conta a história de quatro gerações de imigrantes holandeses através dos sabores. Este prédio foi construído em 2014, mas a história da família começa muito antes disso com o amor pela confeitaria. Para encontrar a matriarca da família que também empresta o nome ao empreendimento fomos dar uma espiada na cozinha. Enquanto conversávamos Frederica preparava uma torta holandesa carro-chefe da casa. A minha rotina já começa cedo aqui. Chego aqui já com vontade de pôr a mão na massa com a ajuda dos meus filhos. Então eu tenho três filhos, dois me ajudam na cozinha. Então a gente já começa a fazer um esquema de quem vai montar o que e aí por diante. é daqui que saem as receitas das tortas famosas em Carambei. A minha avó já era uma confeiteira, então ela fazia muitos bolos de casamento, até o nome da minha avó também era Frederica, por parte da mãe. Ela fazia muito bolo, mas eu não cheguei a pegar as receitas dela, sabe? Porque o dela não era torta, era mais bolo. mas ao longo do tempo eu fui buscando receitas da minha mãe que também gostava de fazer e também receitas da minha sogra que também veio da Holanda, então a gente pegou bastante o gostinho das tortas holandesas mesmo. E também porque eu tenho uma irmã que mora na Holanda, então ela que me mandou muitas receitas e livros de receitas tipicamente holandesas. Tem muitas tortas criadas por nós também, sabe? Então essa experiência aqui na cozinha para nós é muito gostosa. São cerca de 70 tortas diferentes entre doces e salgadas. Nem todas estão no cardápio o ano todo, pois alguns ingredientes são sazonais. A ideia de abrir a confeitaria veio em 2007, depois de 5 anos trabalhando com doces lá no Parque Histórico. Convidaram o pai e a mãe, o pai ainda era vivo, ele é falecido hoje, para o pai ajudar na recepção dos visitantes, dos turistas lá, e a mãe e a minha irmã ficavam na parte de confeitaria. Então, assim que começou foi em 2002, ainda não era marca própria. A marca própria foi surgir em 2007, saímos de lá, eu na verdade não estava lá ainda, mas a mãe e a minha irmã saíram de lá em 2006 e a marca própria surgiu em 2007. Primeiro começaram a mãe e minha irmã, em 2010, meu irmão começou a ajudar, e eu por último, foi em 2012, que daí eu comecei a ajudar um pouco na parte administrativa, mas realmente não imaginava que a família toda fosse trabalhar no negócio das tortas, não tinha essa expectativa, digamos assim, essa perspectiva. Não foi nada planejado, né? Não foi planejado, exatamente, foi acontecendo, foi tomando uma dimensão cada vez maior. O novo prédio veio em 2014, quando a estrutura inicial ficou pequena. Inspirada na arquitetura holandesa, os detalhes da decoração, a escolha dos móveis, tudo foi feito pela família. É um orgulho, né? Poder passar isso para frente, né? E eu acho que o que a gente mais quer realmente é mostrar para os nossos filhos e para os clientes também que estão vindo aqui, que realmente a nossa tradição continua, né? E eu acho que isso é... Valorizar a história. É, valorizar a história, com certeza. E no próximo bloco, as belezas naturais de Carambeí e uma novidade perfumada. As lavandas estão chegando na cidade. Partimos desvendar algumas trilhas em busca da natureza de Carambeí. E não é que nós encontramos? Carambeí também faz parte da escarpa devoniana, que a gente já falou aqui no Visite Paraná e em outros programas. Aquela formação rochosa de milhões de anos que fica bem na divisa entre os dois planaltos e corta o nosso estado de ponta a ponta. Essa formação tem algumas ondulações no relevo e o resultado são cenários desuberantes como esse aqui. A Cachoeira da Foz do Rio Tamanduá é de fácil acesso por uma trilha bem aberta e é muito frequentada por moradores da região. O atrativo fica em uma propriedade particular, mas é aberto para visitação. A próxima parada foi um destino bem diferente. A poucos quilômetros da cidade em uma represa. Esse lugar lindo que vocês estão vendo aqui é uma represa. A represa... Estourou um coletivo. Ai, deixou estourou. Estourou, não. Pensei que era um levou. Depois... Depois do almoço não segurou o coletivo. 3, 2, 1... Esse lugar lindo que vocês estão vendo é uma represa. A represa do Alagado. Represa Alagado, né, seu Ego? E a gente vai sair dar uma volta para conhecer um pouco esse lugar que já é uma represa muito antiga aqui da região, né? É, a represa mais de 80 anos. E é um paraíso aqui, né? Aqui é a nossa relíquia de Carambeí e Ponta Grossa, a divisa dos dois municípios. É longo, então? É grande? Ela é grande. Ela dá 740 hectáreas de água. Nossa, é muita água, hein? O cenário é mesmo muito bonito. A represa dos Alagados é uma barragem construída na década de 70 sobre o rio Pitangui entre a foz do rio Jutuva e a foz do rio São Jorge. Além da geração de energia, o manancial também é usado para a captação de água da cidade de Ponta Grossa. Seu Ego, qual que é a profundidade aqui? Aqui onde nós estamos dá uma média de uns 5 metros, mais ou menos. Mas tem outros pontos mais fundo? Tem outros pontos. Lá na frente do morro, daí já muda para uns 8 a 10 metros. Lá é bem mais fundo. Daí lá já está bem perto, está um quilômetro e meio, dois da barragem daí. Uma opção de lazer para muitos moradores da região. Encontramos esse casal curtindo a tranquilidade da represa de caiaque. Aqui a gente pode, que livra lá na cidade, a gente vem para cá, se distrair, passear, esquecer da rotina, do dia a dia. E não tem lugar aqui, é maravilhoso, fantástico. Quem tem a oportunidade de vir aqui é show de bola. Deixamos a represa e demos um pulo em um local que ainda não está totalmente concluído. Fomos conhecer uma mistura de criatividade, união familiar e empreendedorismo. A gente falou no começo do programa que Carambeí tem um pedacinho da Holanda aqui no Brasil. E a gente descobriu que tem um pedacinho da França também, mais especificamente do sul da França, onde são produzidas as lavandas. Quem teve a ideia de trazer as lavandas para cá foi o Lucas que está aqui ao meu lado. Já está muito bonita aqui a lavoura, né Lucas? E começou super recente, né? Sim, a gente plantou elas faz um ano, mais ou menos. E a ideia veio porque eu sempre gostei muito de mexer com a jardinagem. Então eu tive a ideia de plantar lavanda aqui porque o nosso clima ele favorece muito ela. Ela é uma planta que ela gosta de seca e não gosta de um solo tão adubado. Então eu pensei que aqui seria um ótimo lugar para poder plantar lavanda. você tem a intenção de já estar produzindo um pouco de óleo mas também tem essa intenção de trazê-las para o turismo, né? Porque é um cenário muito bonito, o pessoal gosta de ver, de conhecer, tirar foto, né? Isso, a gente faz a extração do óleo essencial dela aqui e a gente inclusive usa o óleo dela para produzir cosméticos. Então a gente faz produtos artesanais, sabonete, sal de banho, muitas coisas com o óleo essencial que a gente tira das lavandas. Então a parte do turismo a gente acha legal a pessoa ter uma experiência aqui. Então a gente pretende colocar um sistema de colher e pague onde a pessoa mesmo ela vem, colhe as lavandas e pesa o buquê dela e leva para casa para deixar a casa dela um pouquinho mais cheirosa. Lucas plantou duas variedades de lavanda, a inglesa e a francesa. A lavanda francesa ela fica mais bonita, ela é bonita para a gente tirar foto dela e ela fica mais robusta e bonita durante o ano inteiro. A lavanda inglesa ela é menorzinha, só que ela é muito mais utilizada pelo óleo essencial dela que é muito mais cheiroso e a gente usa para fazer os cosméticos também porque o cheiro dela é incomparável. Hoje o espaço está aberto apenas para ensaios fotográficos com agendamento. Mas a linha de produtos à base da planta já está a todo vapor. Isso aqui ainda não está funcionando mas deve funcionar em breve, muito breve. Sim, a expectativa é que a gente possa abrir para o público no ano que vem já. No comecinho do ano que vem? No começo do ano que vem. E as lavandas não são o único atrativo da propriedade que também trabalha com o leite e o queijo que é bem tradicional dos holandeses, né Paulo? Isso, a tradição ela vem já desde a Holanda. Então, o meu tataravô quando ele veio da Holanda ele foi um dos primeiros que começou a produzir queijo aqui. Então, o que a gente está tentando fazer é resgatar essa herança, essa tradição para dar continuidade, né? E trazer também para o turismo gastronômico, né? Da cidade. Os queijos exigem um tempo de maturação que varia de um a três meses dependendo do tamanho e do tipo de queijo. A Câmara Fria já tem algumas peças esperando a época certa para ir para a mesa. E aqui você separou alguns que são os mais tradicionais que você está produzindo? É, esses são os primeiros que eu fiz, né? Então, eles são os menores eu estou produzindo o Golda do tamanho tradicional também de cinco quilos mas esses aqui tem 500 gramas e eles ficam prontos mais rápido então é por isso que eles estão aqui na mesa hoje. Então, esses daqui estão com um mês mais ou menos eu trouxe o Golda aqui tradicional que é esse que tem a casca vermelha e tem alguns outros testes que eu estou fazendo esse daqui é Golda com ervas finas. Na outra ponta da propriedade fomos conhecer o começo de tudo a criação de vacas leiteiras tradição trazida pela família de Leonardo ou em holandês Lehn. Hoje são cerca de 230 cabeças cerca de 4 mil litros de leite por dia uma parte desse leite vai para a produção de queijo o projeto também vai receber os turistas para conhecer de perto como é feito o trabalho de ordenha e os cuidados com as vacas. Hoje aqui o contato manual com leite praticamente não existe é só por as máquinas sai da vaca e vai direto para o tanque onde é refrigerado e tudo mais inclusive o leite do queijo é separado de um lote especial que é só de vaca mestiça com gérse que é um leite mais gordo e produz um queijo mais diferenciado um pouco por isso a verdade é que nós estamos fazendo o esquivo para o turismo para o pessoal ver como é realmente como é uma fazenda é participar do negócio sabe a parte do gado para eles ver você chegar junto com as vacas sentir o ambiente da vaca o conforto que elas têm porque a cama tudo macia fofinha bem higienizada tudo então isso que a gente quer mostrar para a população isso aí para os turistas que vão vir aqui como que é para que funcione o negócio e o visite para nasce despede da cidade de carambeí você já sabe pode assistir ao nosso programa novamente lá no canal da tv para naturismo no youtube acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro dos bastidores das gravações eu te vejo na próxima quarta-feira às oito e meia da noite até lá tchau